Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, Morning Call começando, bom dia para vocês. E olha lá o nosso IBOV, hein? Se esse microfone parar quieto. Olha lá o nosso IBOV aí com 7 pregões sequenciais de alta, hein? Tudo bem, perdendo uma certa força aqui a cada dia, mas nós achávamos que na sexta-feira nós teríamos correção e não tivemos. Inclusive o nosso próprio mini índice acabou apontando mais para o alto. E vale lembrar que o mini índice vem de 8 pregões de alta. 8, né? É. E aí o que nós temos para hoje? Olha isso daqui, ó. Nós temos um minério de ferro fechando em alta de 2,8% e o nosso Brent sobe 0,36%. Então pode ser realmente um IBOV tentando ampliar ganhos no dia de hoje, como a própria matéria sugere, tá? E olha lá, hein? Eles lembram também de uma outra matéria aqui, acho que vale a pena mencionar, que o IBOV despede-se da temporada de resultados hoje e espera dados de atividade na semana, tá? Então inicia segunda-feira esse climinha aí de fim de balanço. Tudo bem que nós temos alguns ainda, tipo o da Oi, na segunda-feira que vem, tá? A temporada de resultados chegou ao fim trazendo balanços de queridinhas, entre aspas, aqui, dos investidores como Magalu e RB. Nós falamos disso, tá? Falamos lá no canal, ó, chuva de balanço. Acabei dando opinião sobre vários ativos que soltam balanço no dia de hoje. E se você não viu, falamos de Oi e RB também. Vou deixar os três vídeos aqui no primeiro comentário fixado, caso você não tenha conferido ainda, tá? Se você não quiser assistir, passa lá e deixa um like, não custa nada, tá? Ao longo da semana, dados de atividade no Brasil e no exterior recheiam a agenda. Com isso, o foco dos mercados se concentra no ritmo da economia global. Porém, vem deixando o sinal de alerta, o mundo está em desaceleração. Que é o que eu traria aqui, que eu postei lá no Instagram, fazendo piada, né? Porque a cada semana, né? A gente tem aqui uma matéria nova sobre sinal de alerta, recessão, crise, crise de crédito, crise de inflação, sei lá, tá? Toda semana tem isso daqui. Então, galera, o que eu digo é, dá uma relevada sobre isso. Porque toda semana tem aquele caça-clique do terror, né? Como é que a mídia se alimenta? Vendendo medo, né? E aí isso atinge até a parte de mercado financeiro, tá bom? Então, sinceramente, só mais uma notícia na semana aí, de novo, querendo propagar medo. E muita gente deixa de investir por causa disso, tá? E olha lá, o movimento foi acompanhado da virada de mão dos investidores estrangeiros. Depois de iniciar em maio sacando mais de 2 bi na B3, os gringos injetaram recursos, trocando o Selling May pelo Buy in May, né? Ou seja, existe regra? Existe algo fixo? Existe Selling May and Go Away? Não existe P nenhuma, tá? Enfim, aí no fim do dia, no fim dos anos, o constante, o recorrente, o investidor de verdade sempre tem a vantagem em cima desses especuladores que vão nessas ondinhas de mercado, tá? Enfim, olha lá. O problema é que hoje em Bovespa corre risco, afinal, esse saldo positivo acumulado abre espaço para uma realização de lucros. Sinceramente, isso não é risco nenhum, né? Um dia de pregão corrigindo não mata ninguém. Sinceramente, Money Times poderia pensar antes de descrever algo com viés especulativo, né? Mas, enfim, já que a gente está falando de Boves, né? Vamos lá, China, então, não. M dias branco, tá? Alguns balanços que saíram hoje. No final do vídeo eu vou tentar lembrar da Azul 4 para ver se saíram ou não. Mas, ó, M dias branco, né? Lucro salta 85% e vai a 70 milhões no primeiro TRI. É um ativo que a gente via, geralmente, lá no vídeo de análises gráficas. Deu uma sumida, né? Segundo a fabricante de massas e biscoitos, o resultado foi influenciado pelo crescimento sequencial dos volumes e do preço médio dos produtos, né? Consequentemente, ficou bem acima do consenso do mercado. Era um lucro de 23 milhões. Deu 70 milhões, hein? Imagina. Logo, o EBITDA indicador usado para estimar a geração de caixa encerrou o trimestre em 173,7 milhões. Um avanço de 95,4% na comparação anual. Bem agressivo, né? Foi um balanção. A gente vai dar uma olhada em M dia 3, daqui a pouco, lá na área de membros. Se você não assinou a área de membros, tem aqui o botão Seja Membro abaixo. E se você não tem cartão de crédito para assinar pelo YouTube, pelo Google, você pode assinar pela Hotmart. Tem que estar na descrição, tá? Bebê Seguridade registra lucro de 1,8 bilhão no primeiro TRI de 2022. Maior para o período em 10 anos. Nós já revisamos o Bebê Seguridade no vídeo de ontem, se eu não me engano, tá? Mas a gente vai dar uma olhada com mais carinho em Bebê Seguridade lá na área de membros. Então, não foi só caixa Seguridade que teve um balanção. Bebê Seguridade também, né? O número foi o maior já registrado em um primeiro trimestre desde o IPO, realizado há 10 anos atrás. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, houve um crescimento de 51,5% no lucro líquido. Tá bacana. Para quem ainda é holder de Bebê Seguridade, que eu acho que faz total sentido ser, tá? O resultado veio esperado acima do esperado, né? Coloca um lucro de 1,6 bilhão. É, veio um pouquinho acima, né? Segundo Bebê Seguridade, o resultado foi impulsionado pelo forte desempenho comercial em seguros, enfim, tá? Balanção de qualquer maneira. Não podemos criticar esse aqui. Tá bom? Petrobras e mais duas empresas pagam dividendos essa semana. Eles fizeram uma listinha aqui, ó. Santos Brasil, CSU Digital. Sinceramente, quem tem isso em carteira, né? E Petrobras, tá? Vão pagar ali hoje, Santos Brasil. Quarta-feira, CSU. E Petrobras na sexta-feira, tá? E aí nós temos o JHSF com o Datacom na quinta, dia 18 do 5. Pagamento lá no dia 29, meu aniversário. Eu vou ganhar de aniversário proventos do JHSF, tá? Nota aí, tá bom? Enfim, JHSFzinho aí, bacaninha para uma Datacom baratinha ainda, hein? Atenção, tá? E Tube 4, hein? Lá vem, hein? Por que o mercado deve ficar menos otimista com a ação, segundo o Bradesco, hein? Parece que é um cutucando o outro, né? Mas não tem nada a ver, tá? Reduziu o preço-alvo para as ações do Itaú de 30 para 29. Nossa, super redução, né? E manteve a recomendação neutra. Eu vou mostrar na área de membros por que isso daqui é besteira, tá, galera? Mas só para os membros do canal. Segundo o banco, o Tube 4 negociava um blá, 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 blá de análise fundamentalista. Os analistas e equipe pontuaram que o crescimento do Itaú nos próximos trimestres pode ser mais lento, né? Mas não é isso que dita a expectativa do investidor, do dono do dinheiro, né? Mas enfim, era isso que eles iam falar? Então beleza, segue o fio aí e a gente fala um pouquinho de Tube 4 na área de membros, tá? Usiminas, Marfrig e outras três ações para buscar até 60% nos próximos dias, segundo o TR, hein? Ó, portfólio composto de 3R, bacana, e Tube 4, ou seja, a Terra não concorda muito com o Bradesco, né? Marfrig, Usiminas e Vibro, ó, são bons ativos, hein, galera? Na semana anterior, tá o fechamento do pregão do dia 27, pregão do dia 27? Enfim, né, vamos seguir reto aqui, vamos ver o que eles tão falando, ó. Marfrig, 60%, hein, pra semana, hein, coragem em falar um negócio desse, hein? Coragem mesmo, não faz o mínimo sentido, mas tudo bem. Vibra, 28.5%, 3R, 16.1%, Usiminas, 30% e 7.8% pra Itaú, hein? Olha, se acontecer essas previsões aqui da Terra, né, o nosso IBOV vai bater 120 mil, né? Considerando que o resto do mercado suba também. Enfim, a gente vai dar uma olhadinha em algum desses ativos também, com essas previsões absurdas aí que aparecem. Lucro ajustado da Raizen, saltou 12 vezes, e a gente vai dar uma olhada em Raizen daqui a pouco na área de games. Eu postei isso aqui lá no Instagram, postei bastante coisa no Instagram no final de semana e nos stories também. Para 2.52 bi no quarto tri da Safra 2022-2023 por efeito fiscal. A companhia ainda projetou investimentos entre 13 e 14 bilhões no período, mas na minha opinião, teremos um efeito positivo no ativo, né? Talvez não em um só dia, tá, galera? Nunca pense em um só dia, mas atenção pra Raiz 4. Embraer e NetJets fecham acordo bilionário para encomenda de até 250 jatos. Acabei que eu não falei sobre isso. Vê lá na quinta-feira essa notícia, tá? Deu um respiro em Embraer, mas como eu falei, é uma notícia pra mais longo prazo. A gente vai abordar uma Embraer com mais carinho também daqui a pouco. Paranapanema reverte lucro e tem prejuízo líquido de R$ 178,9 milhões no primeiro TRI. Cita líquida da empresa Metalúrgica em recuperação judicial caiu 45,6%. Não é um bom balanço, na minha opinião não é um bom ativo, tá? É por causa da recuperação judicial, mas é uma matéria que eu esqueci de... Esqueci não, não deu tempo de trazer aí. Porque eu venho na sexta-noite, tá? Petro e Recôncavo tem queda de 50% do lucro líquido no primeiro TRI para R$ 199,5 milhões. A Petroleira, por sua vez, viu sua receita líquida subir 2% e dos de R$ 703 milhões para R$ 719, pouca diferença aí. A gente vai dar uma olhada em Recôncavo também. E Vibra tem lucro líquido de R$ 81 milhões no primeiro TRI, queda de 75,1% e EBITDA também apresentou queda. Também olharemos uma Vibra, tá? Agora, será que azul saiu o balanço, né? Azul ia sair antes do pregão, né? Se eu não me engano. Tá? Vamos ver se saiu alguma coisa de azul 4 aqui, ó. Aparentemente não, né? Aparentemente não. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma matéria da Space Money, né? Ah, não. Não. Não rolou nada por enquanto. Então, deixa eu ver se saiu na Money Times. Nada ainda de balancinho de azul 4. Tá bom, deve sair um pouco mais perto do Ibovespa, então. Até as 10 de setembro ainda, né? Enfim, nosso Morning Call vai ficando por aqui. Agora a gente vai lá para a área de membros. Assine a área de membros. Vê se é membro do canal, você vai gostar pra caramba. Seja aqui ou lá na Hotmart. Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha. Bom dia pra você, partiu.